1, 2, 3, and Embarrador Sou eu Camilo Gustavo Lima O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar, eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica bebê que eu te dou meu tesouro, não como, não bebo, sem você eu morro Eu fico doente e até tomo soro, me liga que eu já vou pra ir, não demoro Volta pra casa, esquece o cartório, o perdão aceita, eu dou a boca, eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro, aceita, bebê, porque senão eu choro Sim, responde que tá louca de vontade, sim Que a cama tá morrendo de saudade, sim Me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que se é a boca sua, pede pra beijar a minha Sua boca se desce, eu me persegue, noite e dia Eu sei que se é a boca sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz por quê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz por quê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Me diz por quê Por que não me responde O embaixador Só luto cantor favorito, bebê O embaixador O embaixador O embaixador Obrigado.